Fala rapaziada, beleza? Bom mano, como vocês viram pelo título, hoje eu vou fazer uma versão atualizada de como vocês melhorar a aparência, né rapaziada, o visual aí do Windows de vocês, ou seja, deixar o PC de vocês mais bonito. Bom, eu fiz um vídeo recentemente, na verdade não é tão recente assim, deve ter uns 3 meses por aí ou mais, não sei, mas enfim, aquele vídeo de lá eu ensinei de uma forma que hoje eu vou ensinar diferente e vou ensinar com mais detalhes e com mais coisas pra você botar no seu Windows, inclusive como mudar o seu cursor também, beleza? E bom, caso você já viu aquele vídeo, pode assistir esse daqui também porque vai ter coisas novas pra você, caso você queira alterar e é isso, tá ligado? Bom, seguinte, esse vídeo aqui vai ser diferente, eu vou usar alguns aplicativos diferentes que eu não usei naquele e que no caso serão esses aplicativos que vocês estão vendo aí na tela e basicamente, sim, eu tive que deixar meu Windows feio novamente pra poder fazer essa parte pra vocês e, cara, é muito feio ver isso daqui e com certeza vocês vão gostar muito do resultado porque vocês vão sair disso daí, é isso que vocês estão vendo agora aí, beleza? Então, bom, bora logo pro vídeo aqui, sem enrolação, deixa seu like aí, se inscreve no canal pra poder me ajudar e vambora logo pro vídeo, rapaziada. Bom, rapaziada, já iniciando aqui pra vocês, vamos começar já tirando todos esses itens aqui da tela porque ninguém merece ficar vendo esses itens aqui horríveis mas eu vou ensinar duas formas, igual eu fiz no outro vídeo, claro que a primeira e mais fácil é você clicar com o botão direito do mouse, vir em exibir e simplesmente acabou, sumiu os itens, né? É muito mais fácil fazer isso. Bom, e a segunda forma é vocês virem aqui criar um novo, criar uma pasta, o nome vocês podem botar, sei lá, mano, pode botar um traço, sabe? Porque vai ser algo bem pequeno. E bom, aqui vocês podem vir aqui em propriedades da pasta, vir aqui em personalizado, vamos vir aqui em alterar ícone e você pode achar algum ícone aqui pequeno, rapaziada, até isso aqui, ó, porque ele vai ficar transparente, tá vendo? Vai ficar só a setinha, você pode deixar ele em qualquer lugar aí pequenininho, inclusive vocês podem vir aqui e botar, ó, exibir ícones pequeno. Ih, cadê ele? Ó, já foi aqui pro outro lado, tá bem pequenininho, tá vendo? E aí vocês selecionam tudo, menos ela, né? Claro, e aí vocês podem vir e arrastar tudo aqui pra dentro. Bom, basicamente vai ficar só esse íconezinho aqui, a lixeira eu sempre gosto de deixar aqui, vou até esvaziar a lixeira, porque eu gosto de deixar a lixeira sempre vazia, mas enfim, é, já deu outra cara aqui, obviamente, né, rapaziada? Bom, agora vamos pra segunda parte que vai ser personalizar essa barra de tarefa, porque, cara, isso aqui também, essa situação é bem ruim, né, rapaziada? E bom, pra começar, a gente já vem aqui, clica com o botão direito e já vamos tirando todos esses que estão aqui com o Vzinho aqui, ó, você dá um clique em cima e a gente vai retirar. E como vocês podem ver, já tá mudando tudo aqui conforme a gente vai mexendo, né? Aqui a gente vai vir aqui em pesquisar, rapaziada, vamos tirar isso aqui, ó, botar oculto. Agora a gente vem aqui também, notícias interessantes, a gente pode desligar. E bom, basicamente já deu outra cara aí pra nossa barra de tarefa. E bom, agora a gente vai, rapaziada, mexer nessa parte aqui. Como vocês podem ver, tem bastante coisa aqui, né, e eu vou ensinar como vocês podem tirar, diminuir isso daqui. E, basicamente, vocês vão vir aqui, ó, configuração de barra de tarefa. Deixa eu puxar pra cá, porque foi pro outro monitor. E aqui, basicamente, vocês podem vir descendo aqui, ó, cadê, cadê, cadê? Nessa parte aqui, ó, selecionar os ícones que devem aparecer na barra de tarefa. Vocês entram aqui e, basicamente, vocês podem tirar o microfone ali, vocês podem tirar o reunir. Como vocês estão vendo, aqui já vai sumindo, né? Vocês podem tirar o rede, pode tirar o volume aqui também, ó, porque, basicamente, eu não gosto de deixar nada, né, rapaziada? Como vocês podem ver, ó, bem clean e simples. Aqui também vocês podem voltar e vir aqui, ativar ou desativar ícone de sistema. Vocês podem, sim, tirar aqui, ó, o relógio e vocês podem tirar a parte do volume e essas outras coisas aqui também, tá vendo? E, basicamente, deixar só a setinha ali, né? Inclusive, eu tô tirando o relógio, porque eu vou mostrar pra vocês como deixar um relógio na tela também, beleza? E, bom, rapaziada, agora a gente vai ir pra parte de personalizar a barra de tarefas aqui, que vocês vão apertar aqui o Windows, vão vir no Microsoft Store. A gente vai vir aqui, digitar nice taskbar e vai vir pra esse daqui, rapaziada. A gente só vai clicar aqui em instalar. Vocês vão aguardar aqui, ó, instalar, concluído. E aí vocês dão um abrir, rapaziada. Basicamente, ele já foi do jeito que tá aqui, ó, todo completo. E eu posso vir aqui, ó, na setinha e vir aqui nele, vir em Options. Eu não sei como onde vocês vão estar aí, provavelmente vai estar diferente desse meu aqui. Mas, enfim, vocês podem deixar dessa forma que tá aqui igual ao meu. Aqui, ó, pra deixar centralizado os botões. Ou seja, se vocês não marcarem isso aqui, ele vai ficar todo torto aí, né, rapaziada? Então vocês deixam centralizado. Aqui é a parte da cor, né, rapaziada? Se vocês querem deixá-la bem escura ou se vocês querem deixar clara. Geralmente eu deixo assim, né, porque é o clear. É muito melhor, né, rapaziada? E as outras configurações eu deixo exatamente assim. E bom, rapaziada, agora eu também vou voltar aqui em configurações de barra de tarefas. E você pode clicar nessa opção aqui, ó, de deixar o ícone ainda menor, tá vendo? Caso vocês prefiram, né? Aqui eu acho que já fica muito pequeno. Ainda mais que meu monitor aqui é um pouquinho grande. Então eu não vou estar utilizando, beleza? Mas caso vocês queiram, também pode usar, gente. Bom, rapaziada, agora eu vou estar ensinando vocês a como trocar o cursor do mouse de vocês aí, né? No caso, essa setinha. E bom, eu já tô aqui no site Custom Curso. E eu vou deixar tudo na descrição aí pra vocês. É só vocês clicarem e já vem direcionado pra cá. E bom, rapaziada, aqui nele a gente vai clicar aqui, ó, nessa setinha aqui. E vai vir aqui, ó, Download for Windows. Que no caso é porque a gente vai usar aqui. Só vocês selecionarem a pasta que vocês querem salvar. E já vai ter baixado aqui. Bom, ele já tá aqui, baixado. É só a gente vir aqui e executar como administrador. Aqui vocês podem escolher o idioma. Geralmente já vai vir aqui em Português e Brasileiro. Vocês dão o OK. Aqui vocês podem deixar padrão. Clique em Avançar. Aqui é pra criar um ícone na área de trabalho. Clique em Avançar aqui. E Instalar, rapaziada. Ele vai instalar bem rápido aí. E vocês já podem estar aqui iniciando, beleza? Aperto Concluir que ele já vai abrir. E bom, basicamente ele já tá instalado. Já tá funcionando. Vocês já podem usar esses que estão aqui. Caso vocês queiram, né? No caso é só vocês apertarem aqui em Apply. Que no caso vai aplicar. Mas eu vou mostrar pra vocês que tem como vocês pegarem outros tipos de cursos. Bom, vocês podem clicar aqui em More Cursors. Que você já vai direto lá pro site dele. E bom, aqui no site dele vocês podem escolher entre diversos cursores aí, né? Rapaziada. Tem uns aqui muito louco. Então vocês podem dar uma fuçada boa aqui. E ver qual que você prefere, beleza? Claro que vocês também podem vir aqui em cima e pesquisar. Vamos supor que você quer um azul. E aí você pesquisa aqui Blue. Vai aparecer diversos modelos aqui de cursos azul. E vocês podem usar aí também. Bom, eu achei esse daqui, rapaziada. Achei bem interessante ele. Então eu vou clicar aqui, ó. Caso vocês queiram adicionar. Vocês cliquem aqui. E abrir Custom Cursor. No caso, ele já vai vir direcionado pra cá, tá vendo? Já vai tá tudo certinho aqui. E basicamente é só vocês virem aqui e clicar em Apply. E tá aqui, rapaziada. Vocês já trocaram o cursor de vocês. Bem simples. E bom, rapaziada. Vocês podem vir aqui também em Settings. Caso de vocês não esteja marcada essa caixinha aqui, vocês marcam. Porque isso aqui é pra poder ele iniciar quando você ligar o seu computador. E o seu cursor vai ser sempre esse daqui, no caso. Aqui em cima você pode escolher o tamanho do cursor também. Tá vendo? Você pode deixar ele gigante. Caso vocês queiram. Mas, obviamente, eu vou deixar ele bem menorzinho aqui. Eu queria até diminuir mais ele, pra ser bem sincero. E bom, rapaziada. Lembrando que caso vocês queiram voltar pro seu original, é só você clicar aqui, ó. Que ele vai voltar pro default, beleza? Que é o cursor padrão. E é isso. Vocês podem adicionar outros aqui, caso vocês queiram ir testando. E caso não gostar, só apertar em Delete. E é isso. Bom, rapaziada. Agora a gente vai trabalhar aqui na parte do wallpaper. Porque esse aqui não dá, né? Não tem como deixar esse wallpaper aqui. E eu vou dar duas dicas pra vocês. Caso vocês tenham um PCzinho um pouquinho melhor, vocês podem vir aqui na Microsoft Store. Vim aqui e pesquisar Lively Wallpaper. E aqui nele você pode baixar ele, instalar, né? No caso, o meu já tá aberto, porque eu já tenho. E basicamente esse daqui é como você pode estar colocando qualquer wallpaper animado no seu PC aí. De graça, né, rapaziada? Sem que você precise pagar nada. Ou seja, vocês podem estar colocando qualquer um desses wallpaper aqui. Claro que não vai ser esses aqui, porque esses aqui são os que eu baixei. Mas eu vou mostrar pra vocês como que pode estar fazendo pra você estar baixando aí, beleza? Bom, basicamente o que eu mais uso é esse site aqui, rapaziada, Moe Walls. Porque nele tem uma diversidade enorme aqui, ó, de wallpapers pra você baixar. Tem todas essas categorias aqui, ó. Caso vocês queiram dar uma olhada em cada uma aí, pode olhar que vai ser de sua preferência. Mas também tem um outro, rapaziada, aqui, ó. My Lively Wallpapers. Vocês podem estar utilizando esse daqui também, que eu já usei bastante. Porque aqui tem outros tipos, né, como vocês podem ver. Tem outros wallpapers aqui. E caso você não encontre no Moe Walls, você pode procurar por aqui. Você também pode estar pesquisando, vindo aqui, ó, escolhendo a categoria. E é isso. Aí, só você abrir um wallpaper aqui. Você vem aqui embaixo, clica em Download. E joga aqui pro seu library wallpaper. Você pode dar nome nele, fazer o que você quiser, beleza? E bom, rapaziada, a segunda forma que eu vou estar mostrando pra vocês aqui de usar um wallpaper bonito. E sem que seja animado, né, ou seja, pra não ficar travando muito no seu computador. Vai ser o wallpaper flare. Não sei se é assim se fala, mas enfim, eu vou deixar o link também na descrição. E aqui, basicamente, você pode escolher wallpapers, cara, um mais lindo que o outro, em qualidade super alta, sabe? Ou seja, você também pode vir aqui e pesquisar e baixar o seu, porque vai ficar muito, muito top mesmo. Bom, eu escolhi esse daqui, rapaziada, no próprio site mesmo. Vocês clica aqui em Download. Eu já baixei, então eu já vou ir ali pra pasta dele. Bom, eu já baixei ele aqui, então eu já vou vir aqui, ó, rapaziada, definir como área de trabalho aqui. E basicamente, olha isso, rapaziada, olha como é que ele já dá outra cara aqui no seu PC, né, rapaziada? Só um wallpaper já ajuda muito. Mas a gente ainda vai melhorar isso daqui, porque tem como e vocês vão ver isso agora. Bom, rapaziada, agora estamos aqui no Raimiter, que é o site que eu também usei da última vez. E basicamente esse daqui serve pra poder você ter uma infinidade de coisas pra você conseguir botar na sua área de trabalho. Ou seja, vocês vão vir aqui nesse site, que vai estar na descrição, clica em Download, dão aqui um salto. Basicamente já tá aqui, vamos iniciar ele, vamos executar aqui ele. Português Brasil, ok. Instalação padrão, rapaziada. Isso aqui é tudo bem rápido, tá vendo? Não instala. Dão um sim aí, caso peça aí pra vocês. E executar o Raimiter. E bom, como vocês podem ver, já deu as boas-vindas ali. E ele tá com todas essas skins aqui, que eles chamam aqui dentro. E basicamente você pode vir, ó, desligar a skin, desligar a skin, desligar a skin e desligar a skin. A gente não vai estar usando isso daqui, beleza? Então agora vamos pra segunda parte, porque o Raimiter é só uma base pra gente conseguir estar colocando uma outra skin muito mais bonita de relógio aqui pra vocês. Bom, agora vocês vão fazer o seguinte, vocês vão entrar aí no Google de vocês, digitar aqui, ó, Jackscore. Ou, clica no link que eu vou deixar na descrição. Basicamente vocês abrem o link aqui e vocês vão esperar ele dar uma carregada aqui. E vem aqui e clica em Download. Você aperta lá salvar, escolheu já a área. E basicamente ele vai vir esse arquivo aqui, beleza? Vocês não precisam ficar com medo disso aqui, mas é só você dar dois cliques que ele já vai iniciar aqui. Ele vai começar a instalar, como vocês estão vendo. Vocês vão aguardar aqui, vocês podem apertar o Y, que no caso é o Yes. Dá um Enter. E ele vai começar a fazer o download aqui, beleza? Vocês podem ver, ele já tá verificando ali. E basicamente já foi, rapaziada. Bom, aqui a gente pode continuar prosseguindo aqui, ó. A gente dá um Get Started. Agora a gente clica aqui em Continuar, rapaziada. E a gente vai sempre dando Continue aqui até ele terminar a finalização aqui da instalação, beleza? Aqui eu aperto Continue de novo. Aqui também, ó, aqui embaixo você aperta Continue. E agora você aperta aqui em Process. Bom, essa parte aqui, rapaziada, a gente não vai estar utilizando. Então você pode botar aqui, ó, a Get In Later. E bom, basicamente ele tá aqui, rapaziada. Já está baixado. Se ele pedir pra vocês aí algum tipo de selecionar linguagem ou algo do tipo, vocês podem estar deixando em inglês mesmo, porque vai ficar mais fácil pra vocês acompanharem aqui o vídeo. Porque no caso o meu tá em inglês. E basicamente, rapaziada, a gente vai vir aqui e clicar aqui, ó, em M Clocks. No caso, serão o relógio, né, rapaziada? Aqui no Modular Clocks, vocês vão clicar aqui nessa setinha verde pra baixar. Vocês vão esperar aqui, ó, como vocês podem ver, vai estar baixando da mesma forma de antes. Só vocês aguardarem, que é algo bem rápido. E basicamente já foi. Já baixou, rapaziada. Agora aqui, a gente vem aqui e vai clicar aqui em cima pra ele ativar. Como vocês podem ver, o relógio já tá aqui em cima grandão. Mas a gente vai trocar isso. Bom, aqui também vocês clicam nessa bolinha aqui pra poder sair. E bom, agora a gente vai vir aqui em General. E vocês podem estar escolhendo essas diversas formas aqui pra poder vocês verem a hora aí de vocês, beleza? Eu gosto mais dessa daqui, particularmente. E como vocês podem ver, já tá aqui, ó, selecionado aqui bonitinho. Já tá em português. E lembrando também que eu não falei, mas caso peça pra poder você selecionar a sua cidade, você põe certinho aí exatamente a sua cidade. Porque aí ele vai calcular até a temperatura que está tendo aí no seu dia, beleza? No meu caso, eu selecionei a minha certinho e já ficou aqui. E como vocês podem ver, já tá até em português. Acho que era uma coisa que vocês queriam no vídeo passado. Bom, rapaziada, agora eu vou ensinar a vocês como tá deixando ele na cor preta. Porque eu acho que vai ficar bem legal aqui. Vocês só vão descendo aqui, ó. Clica aqui em Customize Clock. Desce aqui mais um pouco. Como vocês podem ver, ó, aqui embaixo vai ter Colors. E aqui a de cima é a cor primária ali, como vocês estão vendo. A cor branca. E aqui embaixo é a sombra. Vocês podem mudar a cor da sombra também, beleza? Mas nesse caso aqui, ó. Eu vou clicar aqui e vou deixar o 0,0,0. Dá um Enter. Como vocês podem ver, já ficou aqui no preto. E basicamente tá pronto, beleza? Vocês podem vir aqui e fechar. Clica ele aqui, rapaziada. Vocês não vão precisar deixar ele certinho. Mas vocês podem clicar com o outro lado do mouse aqui. Vim aqui e botar Center. Pronto. Tá aí, rapaziada. Perfeitinho aí pra vocês. E bom, rapaziada. Vocês podem vir aqui também, ó, na setinha. Vocês vêm aqui em Raymiter. Clica aqui com o botão direito do mouse. Vem aqui em Modular Clock Main. Desce aqui em Configurações. E tira essa parte aqui de Arrastável, rapaziada. Porque aí vocês podem clicar em cima. E ele vai tá travado aqui. Sem que atrapalhe vocês aí. E bom, rapaziada. Basicamente é esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. Se tiverem alguma dúvida aí, deixa nos comentários. Que eu vou tá tentando ajudar todos vocês, beleza? E, cara, se vocês quiserem também alguma outra coisa. Alguma outra dica. Deixem aí nos comentários o que eu posso tá trazendo pra vocês. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like. Se inscreve no canal pra poder me ajudar. Que isso ajuda demais mesmo. E é isso. Falou. E fui.